Jurista Timorão, Julio Crispim, considera acontecimento de assalto malu entre militantes do Partido Sira, que é a segurança da U.S. Fai-le-Russi, mas o líder do Partido Sira, também o líder do Sira, mas o líder do Khamrik Uluk, que o insulto malu, não provoca militantes do assalto malu. Mas o líder do Sira Bom, que a gente противuita SWIR queimam, que ouvem o pessoal do O Partido Sira. A gente dist que o líder do Sira Bom, a gente Prozenona, pela Leyva de Jesus e eu sou ex-presidente Sira, pelaлавão em sokles. Partido com o Sirene, e Inieva, Líria, Senado, Mesa, Costa, Insulta, Maldonha. Agora vou conseguir ter que fazer a minha senhora, que tem que ter que ter que ter. Agora assegura a unidade nacional, assegura a independência do Sirene, assegura a instituição Sireneia em funcionamento normal, e não devemos proteger o povo nem direito, porque o povo é que deve usar o meu dever, cívico, de arroba, como morrer, todo. E então, a partir do Sireneia, que é líder, 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 de Sireneia histórico, que é o Sireneia, que é uma cria conflitos, cria crises, cria impasse. A minha rei, a minha lamenta, que na rua não é, e temor é essa democracia ainda. Na verdade, o Partido Sirene, temos feito o serviço para a boa democracia que atenderá, mas estando a boa Sireneia, a cara que é o poder, e aqui, Sireneia, desestabiliza, a raiva, investimento, na rua não é, e temor 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 é. E, e o progresso como vitória é a Sireneia. Não é ento a turnidade daosia perderãos?